Boa tarde. Quanta emoção que eu estou sentindo nesse momento, que eu não consigo nem descrever. Definitivamente eu não sou merecedor dessa homenagem única, mas eu tenho consciência de quanta gente eu estou representando nesse momento. Eu represento uma instituição de mais de 8 mil pessoas que lá trabalham. Então aqui eu queria saudar todas as autoridades presentes e anunciadas, em especial representando a todos os vereadores aqui presentes, ao vereador Henrique Cidu e à Mônica Leal e a todos os já citados, a minha esposa, o Marcelo, o senhor secretário municipal de saúde, Mauro Espar, representando o senhor prefeito, Sebastião Melo, o deputado federal, Pedro Westfalia, representando a todos os deputados presentes e eleitos, ao secretário-chefe da Casa Civil, adjunto, Bruno Pinto de Freitas, ao presidente da Associação de Palácio de Vento, meu amigo e mentor, Eduardo Guilherme Correia, e ao presidente do CIN de hoje, Pedro Henrique Azan, meu parceiro de trabalho no setor hospitalar. E a todos os outros presentes que, nesse momento, sintam-se citados aqui. É um momento de emoção, e quanta gente veio antes de mim. Eu vou citar aqui duas pessoas, o doutor João Molanzic e o Fernando Correia, que foi meu colega, depois meu chefe, depois saiu e eu fiquei no lugar dele. E a todos os executivos que estão aqui representando, junto comigo, essa instituição. Há 15 anos, em 2007, minha esposa Marcela e eu desembarcamos definitivamente em Porto Alegre. Vínhamos para o Chamar, um desafio trazido por uma das mais queridas e importantes instituições gaúchas, o hospital do Enjuvento. De lá para cá, muita coisa aconteceu. O hospital passou por profundas transformações, assim como o próprio setor de saúde. Nossos filhos, o Alam, daqui e a Lina, nasceram aqui. Aliás, nasceram com o próprio hospital do Enjuvento. Criamos laços, fizemos amizades, guardamos momentos. E essa trajetória termina hoje em uma homenagem, que embora não merecida, possui um simbolismo muito especial sobre o espírito dessa capital. Se eu pude contribuir de alguma forma com essa cidade, tudo aquilo que dei é infinitamente menor do que o de Porto Alegre me deu. O que Porto Alegre me proporcionou, o que Porto Alegre me apresentou. Porque Porto Alegre é justamente o que o seu nome lhe confere. Um porto, uma guarida de acolhimento e de receptividade. Um lugar que recebe pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Uma terra de oportunidades, de carinho, mas também de trabalho. O meu nome e o meu sobrenome carregam uma memória que tem relação direta com essa alma acolhedora e o plural de Porto Alegre. Como já dito aqui, eu sou bem misturado. Tenho uma mãe italiana e um pai de origem palestina. Nasci no Rio de Janeiro. Dessa casa, portanto, convivi com as diferenças, mas também com a tolerância e com o respeito. Essa é uma comunidade de origem alemã, mas que na sua pérdida fundamental está escrito. Aqui atenderemos a todos dependendo de raça, credo e posição social. Esse que fazemos até hoje. Porque o que nos conecta são os nossos valores. Os valores do trabalho, da educação, da família, do esforço e da meritocracia. E esse meu perfil acabou acompanhando minha trajetória profissional. Eu iniciei minha carreira como consultor e auditor, trabalhei com negócios, finanças, fusões, impostos. Trabalhei com petróleo, com logística. Fui diretor para a América Latina, com o setor hortelheiro. E hoje eu estou aqui, com o setor hospitalar, sendo economista, e buscando conhecimento por paixão, não mais por obrigação. Mas foi aqui, em Porto Alegre, em uma inscrição quase centenária, que eu verdadeiramente encontrei o meu propósito. Aqui eu pude contribuir com um pouco do meu conhecimento e do meu trabalho. Com a nobre missão de cuidar de pessoas e de vidas. Agora, imaginem vocês. Quando eu cheguei aqui, o Hospital Moinha já tinha 80 anos de história. Uma inscrição tradicional que faz parte da história da capital e dos seus imigrantes. Desde o primeiro dia, eu fui muito bem acolhido e recebido por todos. Há quem veja no Hospital Moinha um pouco do jeito cisúdo e austério, típico dos alemães que fundaram. Ainda como o Dói de Pequenhaal, em 1927. Mas isso, na verdade, é só uma primeira impressão, decorrente de quem busca excelência e seriedade em tudo o que faz. Os corações que pulsam e fazem um ir de vento são cheios de amor, de doação, de carinho e de gentileza. E ao lado desse time tão especial, a gente construiu o mundo. Somos uma das melhores instituições de saúde no Brasil. E uma das únicas, entre as 100 melhores no mundo. Estamos de portas abertas para receber todos que necessitem de atendimento, sempre primando pela humanidade, excelência e qualidade que fazemos. Nós somos os dois. Nós somos o privado, mas também somos o público através do PROED. Nosso papel vai além das paredes e dos muros do hospital. Em nosso novo posicionamento, nos propomos a redefinir a saúde do Brasil e desenvolver o Rio Grande do Sul. Levar adiante essa tarefa gera um símbolo virtuoso de desenvolvimento econômico e social. Manter uma instituição de ponta na nossa terra atrai, desenvolve e retém talentos e profissionais. Além de gerar emprego, renda e qualidade de vida. E para além disso, temos a consciência do papel de responsabilidade social que temos com a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Entre as iniciativas que mais do meu orgulho, está o Instituto Munho Social. O braço do nosso hospital já libera 11 projetos e que beneficia mais de 14 mil pessoas com ações de responsabilidade social em toda a capital. Cito também, como já dito, o PROAD SUS, um programa do Ministério da Saúde, que tem o ruim de vento de ser o único participante da região sul, aliás, fora de São Paulo. Através dele, já investimos mais de 700 milhões de reais desde 2009, qualificando o sistema público em todo o Brasil e impactando cerca de 2 milhões de pessoas diretamente. A cidade de Porto Alegre sempre nos abraçou e nós procuramos refugiar, principalmente com a calamagem precisou. Durante a pandemia, nos emanamos a outras instituições de saúde e órgãos governamentais para o enfrentamento ativo do vírus. Foi um esforço conjunto, de muitas mãos e de muito suor, mas que nos levou a feitos históricos, como a entrega de um novo hospital em apenas 30 dias e a participação em estudos sobre a vacina. Nossa confiança no capital humano de Porto Alegre é uma das nossas bases principais. Tanto que criamos aqui o nosso Instituto de Pesquisa, que hoje conta com mais de 140 estudos ativos e mais de 200 pacientes envolvidos. E também criamos o Atrium, o Atrium Moinhas, o espaço de Porto Alegre para a aceleração de projetos de tecnologia voltados para saúde. E nem entramos aqui no nosso compromisso de preservar a natureza e ser um ente que cuida e busca todas as possibilidades de manter o meio ambiente saudável para as futuras gerações. Ao ter as práticas da ESG como um norte em nossas ações, queremos provocar esse debate na sociedade e servir de modelo para outras instituições. Integramos há mais de 100 anos o mercado livre de energia, os investimentos em eficiência energética nos concederam a certificação internacional em rede, que identifica operações 100% abastecidas com energia renovável eólica. Sabemos do nosso compromisso com a preservação ambiental da nossa cidade e da educação de novas gerações. Por tudo isso, vereadora Mônica Leal, mais uma vez eu lhe agradeço imensamente pela distinção, mas destaco novamente que dela não sou merecedor. Eu sou apenas mais um cidadão, e agora, com muito orgulho, o cidadão porto-alegrense. Alguém, como parte desse tecido social tão rico e diverso, tem buscado fazer a sua parte. E dentre os parceiros dessa caminhada, não posso deixar de reconhecer o trabalho do meu conselho de administração de seus associados, representados pelo Thomas Bielerna, pela doutora Maria Helena Itaquil Lopes, pelo André Maia da Silva, pelo Carlos Pouto de Oliveira Souto, e pelo Matheus Afonso Bandeira, e de nosso presidente de presente, Eduardo Bia de Araújo Correia. Nos desafios, vereadora Mônica, do cotidiano do hospital, olho para o lar e vejo nos demais membros da minha superintendência a obstinação e o espírito de trabalho tão típicos dos gaúchos e porto-alegrenses. Por isso, meu muito obrigado a todas as lideranças do Hospital Muita de Vento, aqui representadas pelos nossos superintendentes, Tania Dorelli Pinto, doutor Luiz Antônio Nasi, Vânia Gresic, Evandro Moraes, Luiz Eduardo Ramos de Mariar, Melina Moraes Nur, e Marco Antônio de Modeste. Por fim, agradeço imensamente a todos os profissionais do Hospital Muita de Vento, que hoje são mais de 8 mil pessoas, e mais de 4.600 profissionais diretamente contratados, 8 mil e mais de 3 mil médicos credenciados. A quem está, ou já esteja conosco, porque não está mais aqui presente. Vocês são um grande pilar nesses 95 anos de uma história tão bela e inspiradora para todos nós, que faz o meu trabalho ficar extremamente fácil. estendo conhecimento a todos os parlamentares pela acolhida dessa honraria. O Hospital sempre viu, na Câmara de Vereadores, uma parceira para propor e votar projetos importantes para qualificar a saúde de Porto Alegre. E agora, oficialmente, confirmei o que meu coração já dizia. Eu sou um Porto Alegrense de Álvaro. Não só por viver e trabalhar aqui, mas também por me sentir parte dessa linda comunidade. E vamos em frente, sigamos o trabalho com a essência e o propósito que unem o Hospital Minha de Vento e Porto Alegre, cuidando muito mais de mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês.